Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo um pouco diferente dos vídeos que eu tenho postado nas últimas semanas. Vou falar hoje sobre a depressão, um assunto que tem íntima relação com a campanha de prevenção ao suicídio que acontece em todos os setembros, é promovida desde 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Medicina. Olá, queridos! Meu nome é Romulo Xoleva e eu sou autor do livro O Guia Tardio, que está disponível na Amazon. Nós estamos em pleno setembro amarelo, uma data que é comemorada em específico no dia 10 de setembro sobre a campanha de prevenção contra o suicídio que é promovida pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Medicina desde 2014. Você pode encontrar mais informações sobre a campanha no site www.setembroamarelo.com O que me chama especial atenção sobre esse assunto é que 95% dos casos de suicídio estão relacionados com transtornos mentais, mas apenas 50% dessas pessoas procuraram em algum momento em suas vidas ajuda de um profissional de saúde. E essas duas informações em conjunto trazem uma situação, desenham uma situação para a gente extremamente preocupante e alarmante. Eu, particularmente, fui diagnosticado com depressão severa em 2001 e nos últimos 20 anos eu tenho realizado um tratamento com acompanhamento médico, com medicação e recebi alta várias vezes. Algo que eu relato em detalhes no meu livro. Existe um preconceito enorme, gigante em relação ao tema e uma associação muito comum da depressão com negatividade, com mimimi, com fraqueza ou com fracasso. Tanto quem sofre de depressão sente isso em si próprio, como percebe esse preconceito sendo exercido justamente das pessoas próximas que poderiam estar auxiliando a pessoa que sofre de depressão num potencial tratamento, como, por exemplo, amigos, familiares, esposa, marido e por aí vai. Não adianta chegar para uma pessoa que está experimentando um quadro de depressão e dizer tenha mais força de vontade, seja mais positivo. É a mesma coisa que você quebrar a perna e eu chegar para você e dizer tenha força de vontade, saia e corra. A mente de uma pessoa em depressão percebe o mundo de uma forma completamente diferente das pessoas que não têm depressão. O suicídio muitas vezes é idealizado como uma suposta solução para a dor insuportável e prolongada de um processo depressivo. Quanto mais desassistida e mais prolongada, maior essa tendência. Eu particularmente comecei anos atrás a perceber essa dor como uma necessidade de mudança profunda. Mudança essa que pode ser e deve ser obtida através da ajuda de profissionais da área de saúde, especialmente qualificados para lidar com a depressão e com outras condições e transtornos mentais. Eu percebi que a busca por um propósito para quem está enfrentando um processo depressivo pode ser algo bastante opressor. Enxergar-se sem um propósito durante um processo, uma crise de depressão, pode ser uma experiência bastante desesperadora. Portanto, se você está enfrentando um processo depressivo, ao invés de julgar a si próprio por não possuir um suposto propósito, além de procurar ajuda, estabeleça objetivos de curto prazo. Estabeleça objetivos e propósitos que permitam com que você chegue ao fim da semana. Permita que você chegue ao fim do dia. E é dando um passo de cada vez que a pessoa que enfrenta um processo depressivo poderá sair dele. Por fim, eu quero falar sobre medicação. Existe um preconceito gigante em relação à medicação que é usada para tratar de transtornos mentais como a depressão. O fato é que essas medicações evoluíram muito nos últimos 20 anos. Então, tanto o efeito dessas medicações é muito melhor do que 20 anos atrás, como os efeitos colaterais são bastante reduzidos. O fato é que, normalmente, as pessoas que convivem com você não compreendem a necessidade do uso da medicação. Arbitra ao profissional da área de saúde pesar os benefícios, os prós e os contras de você tomar uma medicação para sair de um processo de depressão leve, média ou grave. Em segundo lugar, as medicações contra processos depressivos e outros transtornos mentais, ela demora algumas semanas para fazer efeito. Então, o ajuste adequado de qual medicação tomar e durante quanto tempo e a dosagem, ele é um ajuste fino que provavelmente vai levar algum tempo. Então, é necessário para a pessoa que está enfrentando um quadro depressivo ou outros transtornos mentais ter um pouco de paciência. E com a ajuda apropriada de um profissional de saúde qualificado, eu tenho certeza que você chegará a uma situação favorável. Em terceiro lugar, e muito importante, comunique qualquer alteração, qualquer sintoma, qualquer alteração, principalmente alteração emocional, para o seu psiquiatra, para o seu médico, para a pessoa que está acompanhando o seu processo. É muito importante entender que a medicação, ela jamais deve ser interrompida sem você comunicar ao terapeuta, a pessoa que está cuidando de você. E por último, saiba que a depressão é um estado. Com a devida orientação e com o devido tratamento, as possibilidades de que você saia dessa são altíssimas. Se você está precisando de ajuda neste exato momento, eu sugiro que você entre na página da campanha www.setembroamarelo.com e procure por um especialista em sua região. Não deixe para depois. Entre em contato imediatamente. Eu vou deixar aqui na descrição três livros, três recomendações de livros extraordinários sobre a depressão. Eu acho que esses livros, eles são importantes não só para a pessoa que enfrenta a depressão no seu dia a dia, mas para as pessoas que convivem com pessoas que têm depressão. Mais uma vez, lembra vocês, procure ajuda. Se você está se sentindo deprimido há mais de uma semana, há duas semanas, há três semanas, ou seja, por um período de médio a longo prazo, e se você está tendo pensamentos suicidas, procure ajuda. Um grande abraço, um beijo, de acordo com a pertenência. Tchau, tchau.